É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Porra tu tá me querendo né, só pode ficar perturbando Tu tá confundindo as coisas toda hora me ligando Pra parar de encher meu saco, vou te dar o que tu tá querendo Abre a porta, vai lá pra dentro, toma pau piranha Foda de comer essa mina, é depois achar que é minha dona Abre a porta, vai lá pra dentro, toma pau piranha Foda de comer essa mina, é depois achar que é minha dona Abre a porta, vai lá pra dentro, toma pau piranha Foda de comer essa mina, é depois achar que é minha dona Abre a porta, vai lá pra dentro, toma pau piranha Foda de comer essa mina, é depois achar que é minha dona Mas que novinho charmoso Que mete gostoso e seu charma vem de novo Se tiver disposto é só pirocadão Mete com pressão, é só pirocadão Mete com pressão, soca tudo na buceta Me deixando com tesão É só pirocadão Mete com pressão, é só pirocadão Mete com pressão, soca tudo na buceta Me deixando com tesão É só pirocadão, soca tudo porra E me deixando é assim Mais uma do titi Esse é o DJ Carletinho, tacando mais uma brava pra pista Porra tu tá me querendo né, só pode ficar perturbando Tu tá confundindo as coisas toda hora me ligando Pra parar de encher meu saco Vou te dar o que tu tá querendo Abre a porta, vai lá pra dentro Toma pau piranha Foda de comer essa mina É depois achar que é minha dona Abre a porta, vai lá pra dentro Toma pau piranha Foda de comer essa mina É depois achar que é minha dona Abre a porta, vai lá pra dentro Toma pau piranha Foda de comer essa mina É depois achar que é minha dona Abre a porta, vai lá pra dentro Toma pau piranha Foda de comer essa mina É depois achar que é minha dona Mas que novinho charmoso Que mete gostoso e seu charma vem de novo Se tiver disposto é só pirocadão Mete com pressão, é só pirocadão Mete com pressão, soca tudo na buceta Me deixando com tesão É só pirocadão Mete com pressão, é só pirocadão Mete com pressão, soca tudo na buceta Me deixando com tesão Oi, soca tudo porra Oi, me deixando é assim ó Me deixando é assim ó Me deixando é assim ó